Olá pessoal, estamos aí de novo para mais um tutorialzinho no Café com Java. Hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre o Xcode e algumas opções de como você vai implementar listas usando o Skylight dentro do Xcode. Então a gente vai criar um novo projeto, a gente vai usar um single view application, colocar o nome no exemplo e essa aplicação, como eu falei, ela vai ter uma table view e essa table view vai ser inserida através de registros que a gente vai usar o SQLite. Nota que essa versão nova do Xcode, ela possui as opções aqui embaixo de use storyboard e use atomic reference counting, ou ARC. São recursos novos da nova versão do iOS, só que a gente vai estar usando a versão antiga, então a gente não vai usar o storyboard nem o auto reference counting, o ARC. Pelo que eu estou acompanhando, ainda estou me atualizando, o ARC tem algumas mudanças a respeito da programação, onde você não vai ter tantos cuidados com referência, que nem o auto release ou o release dos objetos que você cria. Só que sofre bastante alterações em processos e métodos que você vai utilizando, então a gente não vai estar usando o ARC. E o storyboard, ele é o que vai estar substituindo o XIE para a parte visual dos seus projetos, seja ele para iPhone principalmente. Mas então como no nosso caso, a gente vai usar, não vai usar o ARC e não vai usar o storyboard. de continuar usando o XIE, até para a gente poder ter compatibilidade com as versões antigas dos outros iPhones. Então vamos criar. Criada a nossa aplicação, a gente vai ter o nosso arquivo XIE aqui, já para nele a gente vai adicionar uma TableView. Cada nossa TableView dentro do projeto, o próximo passo que a gente tem que tomar é fazer com que o nosso controller, a nossa TableView controller aqui, implemente o que a gente precisa para poder controlar a nossa TableView. Então, se você clicar com o CTRL segurado em cima da sua TableView e arrastar para cima do FileZone Owner, você vai aparecer as opções de DataSource e Delegate. Então a gente vai fazer uma vez e selecionar o DataSource, e a gente vai selecionar mais uma vez e como Delegate. Quando a gente seleciona em cima do FileZone Owner o Delegate e o DataSource, a gente está se comprometendo a partir do nosso controller implementar os métodos necessários para colocar a nossa TableView. Aliás, não são métodos, falei errado. São protocolos para implementar a nossa TableView. Então, primeira coisa, ela vai ter que implementar o UViewDataViewDataSource e o UTableViewDelegate. Quando você faz essa questão de você segurar o CTRL e arrastar, você não precisa necessariamente dizer que você vai implementar essas interfaces. Mas no meu caso aqui, eu vou colocar. Então, DataSource. Até por ser uma boa prática, e para quem for olhar o seu código mais tarde, vai ver que você está implementando esses dois protocolos. Então, aqui dentro do DataView a gente implementou os protocolos, e para isso a gente vai ter que implementar no nosso .m alguns métodos que esses protocolos especificam. Se você olhar agora aqui na nossa implementação, nosso arquivo .m, você vai notar que ele já está solicitando essas implementações. Mas, primeiro, a gente vai implementar os objetos que vão representar a nossa classe que vai estar sendo colocada dentro do nosso TableView. A gente vai criar aqui um pequeno aplicativo sobre empréstimos. Para isso, eu vou criar um novo grupo. Ele vai ser o meu model. E aqui, dentro do nosso model, a gente vai criar um novo arquivo. Vai ser um Objetivo Class para iOS. Selecionei o Cocoa. E vou mudar o nome desse cara de empréstimo. O nosso empréstimo vai ter alguns atributos, como, por exemplo, o ID do empréstimo, o nome da pessoa para quem a gente está emprestando, um int que vai representar um ano, um que vai representar um mês, o dia, e uma outra string, um NSString, que vai representar o item emprestado. Primeira coisa, a gente vai declarar que todos os atributos são privates e vamos declarar os nossos atributos. Então, a gente tem um int que vai ser o nosso ID empréstimo. A gente vai ter uma NSString. Ele está dando um erro aqui porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Isso. Esqueci de colocar as chaves. A gente vai colocar o ano. Vamos colocar o mês. E o dia. E o item emprestado. Para indentar o nosso código, assim como você tinha no Eclipse, em estrutura e em indent. Opa, só tem que selecionar, né? Então você vê a estrutura e em indent. Isso. Ele já indenta para você o seu código. Agora, a gente tem que expor essas propriedades da nossa classe. Então, o que a gente vai fazer? Ah, só um detalhe. Antes disso. Eu já tinha falado isso num vídeo anterior que a gente colocou, mas só colocando de novo. Por que existem variáveis que aqui tem o asterisco e outras que não tem o asterisco? Quando você trabalha dentro do objetivo C, com variáveis que são primitivas, você não precisa colocar o asterisco que representa um ponteiro. Porque essas variáveis aqui não representam um objeto. Eles são tipos primitivos. Agora, todo tipo que lhe estende de NSObject, ou seja, qualquer classe que você possua, que você crie, você vai ter que colocar isso como um ponteiro. Então, por isso que você coloca aqui um asterisco. E vão ter algumas diferenças sutis que a gente vai ver aqui ao longo do tutorial. E de empréstimo. Isso expõe para o nosso arquivo de implementação mais tarde. Agora, vamos fazer o nome. Como o nome é um objeto, uma string, nesse caso, a gente vai usar a propriedade nonatomic e retain do nosso projeto. Nãoatomic, ele está me dizendo que essa propriedade, ela não é uma propriedade threadsafe. Por padrão, qualquer coisa que você não declarar dentro do Objetivo C, você vai estar dizendo que essa propriedade, ela é uma propriedade que representa, que necessita ter um cuidado com thread. Se você não quiser, não precise ter esse atributo de ele ter que respeitar threads, você simplesmente declara ele como não atômico. É interessante você fazer isso, porque qualquer propriedade que ela seja não atômico, ou melhor, como está escrito ali, nonatomic, você não tem a necessidade, é você que tem um ganho de performance, nesse caso. Então, toda propriedade que ela não precisa ser threadsafe, ela é mais rápida. Então, a gente precisa, como eu falei aqui, expor esses nossos atributos para a nossa classe. E agora, lá na nossa classe, a gente precisa atribuir esses valores, fazer os getings, etc. Apesar que, eu estando aqui no header file, se eu clicar aqui em modo comparison, e vim aqui, por exemplo, contrapartes, dizer que ele pode implementar o arquivo .m, ele pode mostrar o arquivo .m, então eu consigo ver o header file, ou seja, a interface dessa minha classe, e aqui embaixo, implementação. Todos os arquivos, aliás, propriedades que a gente criou na nossa interface, expôs eles como uma propriedade, aqui embaixo, no nosso arquivo de implementação, a gente vai pegar e dar um synthesize em todas as minhas variáveis que eu expus ali em cima. Fazendo isso, a mesma coisa que você imaginar que estivesse programando, por exemplo, em Java, e você estivesse fazendo getings e seters. Nisso, o synthesize faz todo o trabalho para você. Então, com isso, a gente acabou de criar a nossa classe com os atributos geters, etc. Para a nossa classe empréstimo, que vai representar os objetos que vão estar expostos dentro da nossa table view, isso é mais que o suficiente. Mas fora ainda os objetos que a gente criou, a gente vai precisar criar a persistência desses objetos através do SQLite. A gente vai criar primeiro um novo grupo, esse grupo vai se chamar down. E fora isso, dentro do nosso projeto, aqui, liquid frameworks and libraries, vou adicionar. Você vai ter dois, o 3.0 e o 3, você vai escolher o 3, apesar de muita gente dizer que os dois são exatamente os mesmos, eu sempre trabalho com o 3 para não ter problema. Lá dentro do DAO, a gente também vai criar uma nova classe, mesma coisa, CocoaTouch, objetivo de ser classe. Essa nossa classe empréstimo DAO, ela vai ter que ter o import da nossa biblioteca, além de ter o import do nosso objeto. Então, para isso, a gente vai criar aqui o import primeiro do nosso framework que a gente acabou de importar, o SQLite, o SQLite. Nota que sempre que você importar uma outra classe, seja ela de um framework ou mesmo uma classe que você criou, você nunca vai utilizar o .h, o .m. Você sempre vai fazer esse import utilizando o nome da classe .h, ou seja, a interface. Ele vai ser de um s-object, certo? E ele vai ter uma variável chamada skl, vai ser um ponteiro, chamada db, ou seja, o nosso banco de dados. Opa, eu estou no arquivo de implementação agora que eu reparei. Desculpem, erro meu. Então, simplesmente, a gente vai pegar esse cara aqui, vai jogar ele para implementação. E eu vi que tinha alguma coisa errada. E a nossa empréstimo dao vai ter que ter alguns métodos para ele poder se orientar. Então, por exemplo, a gente vai ter um string, que vai retornar o mylestring, o método, e ele vai ser o filepatch. Ele não vai receber nenhum parâmetro, e ele é um tipo de método de classe, não, de objeto. Como é que eu defino isso? Com um sinalzinho de menos aqui na frente. Qualquer método que eu precise, que seja o método da classe e não do objeto, eu vou estar colocando um sinal de mais. A gente vai ter um outro método, void, que não vai retornar nada, que ele simplesmente vai abrir a conexão do banco. Ele também não vai receber nenhum parâmetro. Outro chamado, que não vai retornar nada, chamado createTable, para criar a nossa tabela. Um outro método que vai retornar um ms multiple array, ms, né? Notem que a regra aqui dos ponteiros também se aplica no retorno do método. Você precisa dizer que ele é um ponteiro para uma determinada variável. Por isso, o asterisco. E a gente vai ter um método, que é um inteiro. Como ele é um tipo primitivo, ele não precisa do asterisco, chamado insert record, e ele tem um parâmetro, vai ser o nosso objeto do tipo empréstimo. O nome desse atributo vai ser empréstimo. Ok? Esqueci do sinalzinho de menos. Seleciono tudo, dando um control A, structure, render. Então, no nosso arquivo de implementação do nosso empréstimo da aula, agora a gente vai implementar esses métodos. Eu já criei aqui o arquivo para acelerar um pouco o projeto. Agora, eu simplesmente vou comentar com vocês. O primeiro método, o filepatch, ele retorna o caminho para a nossa database e, caso precise, ele cria esse arquivo. Para achar o caminho específico dentro de qualquer aplicação do iOS, não basta você simplesmente indicar uma string com caminho. Por causa do sandbox do iOS, você precisa fazer com que a aplicação torne esse caminho para arquivos específicos da sua aplicação através do método nsSearchPatchForDirectoryInDomain. Você passa um nsDocumentODIretório para indicar um diretório específico e a UserMaskDomain, ou seja, aquele domínio que você coloca para a sua aplicação. Ele vai retornar para nós uma nsStrings, aliás, esse método aqui retorna para a gente um array, um nsArray, e para nós, o que interessa é a string que retorna o caminho do objeto 0 de todo esse array que ele vai retornar para a gente. Nisso, a gente retorna o que do método filepatch? document.dir string.by.content.patch, ou seja, a gente pega esse caminho e adiciona ele o nome do arquivo. Caso ele não tenha, ele vai criar esse arquivo. Fora o filepatch, a gente tem o openDB que usa a função skl.open. Nota que eu não estou instanciando nenhum objeto skl, eu estou usando o método estático da classe, o open, e eu passo para ele o que? A chamada do nosso próprio método filepatch para retornar esse caminho com o arquivo. E também passo o objeto skl3 que a gente fez aqui em cima, ou seja, o nosso banco de dados. Nisso, ele verifica se ele conseguiu abrir essa conexão. Caso ele não tiver conseguido abrir, através da verificação com o skl.ok, ele fecha a nossa base de dados. Essa constante aqui, pessoal, é uma das muitas constantes do skl3 lite. Vai apenas dar uma olhada. Nisso, ele faz um NS-acert que lança uma exceção e manda a seguinte mensagem. Após isso, criado o banco de dados, ele chama a nossa função createTable. Então, a nossa função createTable tem um char que vai ser o erro, caso exista algum. A gente cria uma NSString que é uma string que vai montar a nossa tabela caso ela ainda não existe. Ou seja, ao executar a nossa view, toda vez ele vai verificar se aquela tabela existe ou não. Criada a string de conexão, a gente usa o comando skl exec, passa o objeto db, passa a nossa string codificada para o tf8. Notem a chamada do método, a gente tem que passar ela como tf8. E fora isso, aqui você tem mais três parâmetros, sendo o terceiro o nosso char com o erro aqui. Então, notem, caso você queira saber, por exemplo, o que são esses dois num, por exemplo, a gente pode clicar aqui na skl3, ele vai te chamar a documentação da API e o que a gente vai ver e o que são os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, como a gente tinha passado, é o objeto skl, ou seja, o nosso db lá. O segundo foi a string, certo? Que vai executar o comando skl. O terceiro parâmetro é caso exista alguma função para essa chamada de volta, no nosso caso não, certo? O primeiro o parâmetro do callback, como a gente não tem nenhum, caso aqui a nossa mensagem de erro que vai ser escrita aqui por aí. Então, como a gente não vai ter nenhuma função de chamada de volta, os outros dois parâmetros são nulos como a gente já tinha visto aqui na chamada do nosso método. Mesma coisa, verifica se correu tudo bem, caso eu não tenha ocorrido bem, tenta fechar a conexão e lança uma mensagem de erro. Próximo método é o getAllRowsFromTable, está aqui ele. Mesma coisa, uma string que vai ser a nossa pesquisa e aqui a gente cria um objeto statement. Se você já trabalhou com JDBC no Java, você vai lembrar dos objetos statement lá do Java. É o mesmo conceito. A gente vai ter um NSMultipleArray de empréstimos. Vamos iniciar ele aqui. Ele vai ser um MultipleArray porque como a gente não sabe o número de elementos que vão ter nesse Array, a gente cria ele não um Array, sim um NSMultipleArray. Executamos o comando SQLPrepareV2 que recebe um objeto SKL3, a nossa carry também convertida para UTF-8 e a parâmetro menos um statement e new. Vamos olhar o que são esses parâmetros menos um e new. O primeiro parâmetro, o terceiro parâmetro que a gente passou como menos um é dizendo o número máximo do tamanho desse SKL em retorno. Então, como a gente não sabe o número, a gente o passa um menos um. O terceiro objeto é um statement do SKL3 Lite que a gente está passando e o último ou ponteiro para uma área não usada dessa profundidade do retorno do SKL Lite. Aqui no nosso caso, como a gente também não sabe, a gente passa um new. Se tudo ocorrer ok, se ele conseguiu executar o comando, a gente vai fazer um while, ou seja, um SKL3 Lite Step. Ele vai verificar dentro desse loop se existe ainda uma linha para retornar do nosso banco de dados, ou seja, enquanto ainda houver registro no nosso banco de dados, ele vai retornar um valor para a gente. Para cada linha ele retornar desse método, a gente vai criar um objeto empréstimo e vamos setar os valores. Então, notem que para buscar esses valores que retornaram, eu uso o SKL Lite 3 Column Int, passo o Statement e o número da coluna que está retornando. Esse número aqui da coluna que está retornando, como tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, você vai saber que coluna ele está se referindo lembrando pelo modo de como você criou a sua tabela. Então, se o primeiro padrâmetro passado, como aqui foi o ID, obviamente, o objeto 0 desse SKL Column que veio do Statement vai ser 0. Como o nome foi o segundo atributo, obviamente, ele vai ser um índice 1. e assim consecutivamente. Ainda existe mais uma questão no SKL Lite para retornar e você buscar o valor dessas colunas. Notem que, por exemplo, para mim, buscar um objeto que seja um número inteiro, eu uso o SKL Column Int. Para um retorno do tipo texto, ou seja, uma string, eu uso o SKL 3 Column Text. E assim por diante. Se a gente deletar aqui, por exemplo, e deixar só o SKL Column, ele vai te trazer as várias possibilidades de tipos de objetos a serem retornados. Então, ele pode retornar um int, um int64, um orange name, ele pode retornar um count, inclusive, ele pode retornar bytes, bob, e assim por diante. notem que, por exemplo, eu acho mais fácil você não trabalhar com datas, que no caso, para você buscar do banco. Tanto que eu separei o dia e o mês e o ano como inteiros. Você pode depois analisar qual a melhor modalidade para você e implementar da sua melhor, da maneira que lhe convive melhor. Então, aqui, o dia também vai ser em cima do int, o mês em cima do int, o ano em cima do int, e o nosso item também é uma string. Notem que o string eu ainda converto esse resultado de uma UTF-8 e ainda existe um cast com um char, um ponteiro para um char. Então, ele pega o nosso resultado que volta em forma de um texto e faz essa conversão para chegar no formato do string. Após isso, eu adiciono esse empréstimo no nosso Muteable Array de empréstimos e libero o objeto do empréstimo da memória. E ao final, ele retorna todos os nossos empréstimos. O último objeto, o último método que a gente tem para ver é o insertRecord. Então, o insertRecord nada mais é do que um objeto para você inserir um registro na sua base de dados. Então, eu só crio um int retorno igual a zero. É só um modo de eu verificar se tudo ocorreu bem ou não. Eu nem precisaria na realidade fazer isso. Bastava passar o retorno do sklprepare2 aqui, mas enfim. Aqui, eu só coloquei isso para verificar se ele estava acessando um método. Posso até tirar. Crio uma string de inserção dentro do banco de dados, passando os parâmetros. Como aqui é um insert, ele não vai ter o id, porque o id vai ser como ele, na base de dados, ele é auto-incrementável. Então, ele não vai ter o id no insert. Aqui, quando esse objeto retornar para a gente do banco, o banco vai dizer para nós qual que é o id. você só vai usar esse id como uma referência quando for fazer um update. Notem que eu passo então os valores e a chamada do método ela recebe um objeto empréstimo que vai ser persistido. Então, esse método dos nossos que criamos até agora é o único que recebe um parâmetro do tipo empréstimo. Monta o carry, certo? Notem os pontos de interrogação aqui nos valores. Isso é assim mesmo. para quem já trabalhou com JDBC sabe que você coloca as interrogações para serem substituídas mais para frente e isso é utilizado inclusive para você evitar a injeção de SQL e evitar ações hackers apesar que um dispositivo móvel não é uma situação muito comum. A gente tem um constant shards que é SQL que a gente transforma esse cara nossa carry para um constant shards e a gente cria um objeto statement. jogamos dentro de um if e usamos o sklpreparyv2 onde passa o db a nossa carry parâmetro menos um statement e new. Se vocês lembrarem o sklite preparev2 é o mesmo método que a gente criou aqui em cima. Ele faz a mesma verificação se tudo está ok ele pega o objeto statement que a gente havia criado novamente eu passo cada um dos meus atributos para ele nome ano e ao final de passar todos os atributos para o meu statement notem que texto usa o sklbind text sklitebind int caso for inteiro e assim consecutivamente no string também faço cast para o tf8 e depois que eu passei todos esses atributos do meu empréstimo para o meu statement eu uso o skl statement onde esse recebe o meu statement e verifica se tudo ocorreu bem ou seja se o objeto foi um skl dono caso não tenha sido como eu estou verificando aqui ele lança um erro e finaliza o statement aliás desculpe né note que se if aqui só tem uma linha então dentro do linha se acontecer algum erro ele lança uma mensagem acontecendo não um erro ele finaliza um statement e me retorna o retorno aqui de erro ou não até eu fiz errado aqui deixa eu até já corrigir e aproveitar se aconteceu um erro aqui o meu retorno ele não deve retornar 0 o meu retorno deve retornar 1 então essa é a parte do skl da nossa aplicação agora a gente vai trabalhar no view controller para a gente inserir alguns registros cada vez que a aplicação for aberta e listar eles na nossa table view clicamos no nosso table view example view controller na nossa interface agora a gente vai importar o nosso controller no nosso arquivo de DAW que faz a persistência dos nossos dados então a gente vai usar o import é o nosso empréstimo DAW lembrando que é o H sempre né a interface vamos marcar aqui como private vamos chamar ele de DAW e a gente vai pôr a nossa propriedade não precisa ser tradseiro então mais uma vez eu para adiantar implementei aqui já dei um sintetizar o nosso DAW aqui criei uma variável do tipo ms multiple array que vai representar os nossos empréstimos cadastrados e criei implementei os métodos que necessitavam ser implementados do uview data source e do uview table view delegate eu só não sei porque a apple inventou nomes tão complicados de se falar tá passando vergonha aqui hoje mas enfim o primeiro método que eu implementei aqui ele vai fazer o que o table view ele faz o que ele cria uma determinada célula a cada vez uview table view chama ele para o nosso view controller a gente cria um static ns string cell identifier o identificador da célula certo e ele tenta achar uma célula para ser reusada ou seja com aquele identificador ele já verifica se aquela célula está usada ou não se já existir uma célula com aquele identificador ele vai pegar essa célula aqui caso não exista ele verifica que sim está a célula citada como new ele cria uma nova célula notem que ele usa o alloc e inicia uma nova célula com o método init with style onde eu passo aqui para ele um estilo para a tabela você pode estar modificando um estilo ou algo que você queira notem que eu passo a classe with table view o céu está o default ou seja o estilo default da table view e passo o identificador da célula que a gente criou aqui através da nossa string e uso a função auto-release ou seja quando ele não for necessário a aplicação se encarregará de se livrar dele crio um empréstimo daquele array que a gente tinha lá em cima que eu criei aqui o array da nossa classe ele vai pegar o empréstimo por isso eu faço esse cast aqui para o empréstimo lá do nosso objeto empréstimo o nosso ns multiple array e para saber qual eu devo pegar eu uso a função objeto at index passando para ela o parâmetro index que vem do nosso método da table view então eu pego o index e pego a row ou seja a linha do objeto que eu quero nisso eu pego a nossa célula que a gente acabou de criar aqui em cima pego o text label dela e seto a propriedade texto como nosso empréstimo ponto nome ainda assim para cada célula que eu crio eu posso utilizar uma imagem e fazer uma imagem ser exibida para a nossa aplicação para cada linha da nossa table view para isso eu estou criando um arquivo green.png que eu ainda não adicionei no nosso projeto então eu crio uma imagem e digo que a nossa célula imagem view ponto imagem é igual a imagem que a gente criou e acabou de criar eu vou adicionar essa imagem agora no nosso projeto vou criar primeiro um novo grupo e esse grupo vai se chamar assets e qualquer tipo de arquivo que não seja ligado diretamente ao código fonte do projeto seja uma imagem espolhas de estilo ou qualquer outra coisa você vai estar colocando aqui dentro dessa pasta com o arquivo selecionado notem que ele já adicionou o nosso projeto está aqui o arquivo quando eu vou buscar esse arquivo notem que eu não passo o caminho do projeto eu passo só o nome do arquivo e a aplicação em si do ios o próprio sandbox vai se encarregar de achar o arquivo você basta passar o nome dele aqui ok e nisso vai fazer com que a nossa célula também possua uma imagem próximo método é o que a gente é obrigatório a sua implementação é o number of holes in section ou seja o número de linhas nessa exceção e aqui ele simplesmente vai pegar o nosso array de objetos empréstimos e vai dar um count ou seja vai retornar o número de objetos no nosso array o método title for heading section não é obrigatório a sua implementação mas eu criei ele aqui ele simplesmente bota um título em cima da tua table view e eu boto aqui como itens emprestados o método title for footer in section também não é obrigatório eu só implementei ele aqui para ele botar uma mensagem na parte de baixo no rodapé da table view o método did select row at index patch ele também não é obrigatório mas ele serve para você realizar alguma função que você queira quando a pessoa selecionar uma linha da nossa table view no caso aqui eu só criei um alerta para mostrar que item o cara selecionou mas você pode estar chamando a tua tela fazendo o que você quiser para isso eu fiz o que? criei um objeto do tipo empréstimo de um cast para empréstimo aqui lá do nosso nsmultiplearray peguei o objeto no index e para saber qual objeto que eu quero eu uso o parâmetro index patch.row que o próprio método na chamada me passa criei um ui alert view chamei ele de alert iniciei ele com um título init with title como botei como item selecionado a mensagem aqui eu botei como empréstimo ponto nome ou seja vai aparecer o nome do cara quando ele quer clicar no determinado item o delegate que ele vai encaminhar ao ser utilizado vai ser a nossa própria view controller por isso o self aqui no cxcode lembre-se que não é referência diz e sim self boto um título para o botão de cancelar como ok e outro botão tá então eu simplesmente digo que não existem por isso que eu passo o new para mostrar o alert eu uso o alert show aqui embaixo depois que ele mostrou eu dou um alert ponto release para soltar nosso método os métodos que para a nossa view funcionar completamente são esses aqui que eu acabei de mostrar para vocês para a nossa aplicação agora funcionar a gente vai para o método de qualquer view controller que você crie ela vai possuir um método chamado viewDidLoad que já vem para o padrão implementado eu só alterei ele aqui então quando essa view for carregada a gente vai criar um objeto down ou seja vai iniciar esse objeto que a gente já distanciou aqui em cima certo iniciei ele normalmente e já abro a conexão crio um objeto do tipo empréstimo crio ele inicio seto as propriedades dele com uma qualquer porque a gente só está fazendo um teste aqui não vamos até o vídeo não ficar muito gigante o modo de inserir crio um objeto qualquer insiro ele dentro da nossa tabela do nosso método do draw insert record digo que empréstimos é um mutable array ou seja é aqui que eu inicio o nosso array de empréstimos e mando buscar todos os registros da nossa tabela ainda por situação só de teste eu crio um for para pegar cada um desses empréstimos lançar o nome da pessoa isso aqui é só para nível mesmo de debug faço um empréstimo release e chamo o super do view de load demorou foi um tutorial compreendo mas chegamos ao fim só para finalizar eu vou dar um run aqui no nosso projeto que pode ser usado aqui clicando ou você usando o botão comando e r ele vai compilar e iniciar a nossa aplicação tá aí tudo rodando cabeçado em cima roda bem embaixo e os nossos empréstimos quando eu clico em cima aí a mensagem do nosso view alert agora cada vez que eu fecho e abro a nossa aplicação através aqui do xcode como eu acrescentei essa função de inserir um registro sempre quando a view for carregada ele vai inserir um registro aqui na nossa table view então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tem recadinho para vocês para quem acompanha esse aqui no youtube que eu já vi acontecer algumas vezes esses vídeos são gerados e colocados no site caféconjava.com.br onde lá vocês vão encontrar os códigos fontes e tudo mais desses vídeos certo sempre estou disponibilizando lá então acessem deem lá um page view para a gente visitam conheçam obrigado e até semana que vem tchau 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 tchau